Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 18 a 22 Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando Então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles os convidados não podem jejuar mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles Aí então eles vão jejuar Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda Ninguém põe vinho novo em odres velhos porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem Por isso vinho novo em odres novos Caríssimo irmão, caríssima irmã Quando nós temos o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e recebemos o anúncio do seu nome, da sua palavra através de nossos pais, catequistas pessoas que nos acompanharam gente que deu um testemunho bonito da própria fé e nós demos a nossa resposta positiva de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo Mas a Jesus não se conhece como você vai conhecer um político uma personalidade importante, um artista ou mesmo apenas um amigo Na medida em que as pessoas dele se aproximam percebem que existe muito a mais do que aquela primeira impressão E o Evangelho de São Marcos é carregado de uma imensa sabedoria diante daquelas pessoas que cercavam Jesus e que eram, quem sabe, responsáveis pela religião pela prática religiosa O Senhor vai dizer uma série de coisas vai falar de um sentido verdadeiro do jejum vai falar do tempo que é novo que é tempo especial que as pessoas estão passando mas parece remendo novo em pano velho porque falta a novidade do coração falta esta abertura do coração sem a qual nós não conhecemos Jesus não tenhamos medo de fazer descobertas bonitas, profundas de novidades, de aspectos da nossa fé que nós nunca tenhamos percebido Eu cada vez mais vou entendendo que o Evangelho é um infinito de riquezas, de verdades e com muita serenidade convido a todos a nos aproximarmos de novo do Evangelho e descobrirmos essa novidade e seguirmos Jesus na novidade que Ele vem trazer para nós é palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto